Você sempre quis saber como é que é uma laje úmida, laje de concreto, steel deck no steel frame. Como é que faz isso? Você conhece steel frame, mas conhece painel USB, painel mezanino, né, sementícia. E ninguém nunca te apresentou no detalhe como é que é uma laje úmida, o steel deck que deve ser feito no steel frame. Porque ele não é igual ao steel deck da estrutura metálica de aço pesado, não é? Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como dama do gesso. Há muitos anos no mercado, quase 15 anos, acredite ou não, quase 15 anos no mercado de construção a seco, executando obras em todo o Brasil, de todos os portes, mais de 100 milhões em obras que eu executei, Projetei, antes dos meus 30 anos, pois é, obras de grandes portes, enormes, emblemáticas, tipo maracanã. Acredite ou não, mas o maracanã é de steel frame, viu? E esse aqui é o bloco construindo em steel frame. E esse é o especial varanda da Tia Dulce, pois é, varanda da Tia Dulce. E eu vou te mostrar agora, né, aqui na varanda da Tia Dulce, a gente optou por fazer laje úmida e não laje seca. Por quê? E eu vou te mostrar agora no detalhe. O que que acontece? Como você pode ver, isso aqui é aberto, é um condomínio. E ali é a praia. E aqui, pega a chuva direto. E essa é a varanda da Tia Dulce. Estou em cima da laje, tomando cuidado para não amassar os ferros. Eu fico com medo de amassar o ferro e estragar de chinelita, não estou bonita. E estou mostrando para vocês. Então, o que que acontece? Como é que é o sistema de laje úmida? Se vocês acompanharam os outros vídeos do especial, e eu recomendo que você tenha acompanhado, porque eu mostrei o passo a passo dessa obra. Concepção de projeto, orçamento, estrutura, detalhes de ancoragem, contraventamento, chapeamento, mostrando tudo, 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 tudo dessa execução. Então, se você não acompanhou, fio, você resolveu o sistema da estrutura de laje que eu fiz. Ficou muito legal. Então, é o seguinte. A gente pegou essa telha de aço galvanizada trapezoidal, como você pode ver, telha normal. Aço 0,43. Aquela mais baratinha que a gente tem no mercado. A gente prendeu em todos os perfis. Você pode ver, ó. Toda onda está fixada. A gente prendeu nos perfis da estrutura com parafuso metal, metal mesmo. Aquele 4,8 por 19. No perímetro, eu peguei o próprio perfil de drywall. Vocês estão vendo o montante de drywall? E botei como forma para segurar o concreto. Ele vai virar... Olha aquela menina linda! Esse perfil, esse montante de drywall, ele vai virar forma perdida. Ele vai segurar o concreto e ele vira borda, né? Eu gosto muito de fazer esse sistema porque você fica com o perfil embutido e a borda fica perfeitinha do próprio drywall, como vocês podem ver. Então, a gente usou o montante de drywall. Foi o montante de 70, no perímetro. E a gente tem essa telha. E o que é legal? Quando você usa essa telha ondulada... Ondulada não, é a trapezoidal. Então, nessa parte mais alta, você tem uns 7 centímetros. Mas nessa parte aqui mais baixa, a gente fica com uns 3, 4 centímetros. Agora eu não lembro de cabeça. Então, o que acontece? Serve como um próprio gabarito da espetura da laje, né? E isso aqui forma uma laje que tem um peso próprio de 120, 150 quilos no máximo de peso próprio. E vou te dizer que é o limite que a gente tem que usar para o steel frame. Em seguida, a gente pegou uma malha pop. Aquela de 20 por 20, mais fininha mesmo. Aquela bitola de 3 e pouco. Deve ter lá na etiqueta, mas eu não vou andar até lá, que agora eu também não lembro de cabeça, não. E aqui em cima, essa malha pop é para fissuração, não é para armação, né? O que a gente vai fazer? A gente vai concretar. Então, amanhã a gente vai pegar, a gente vai bater o concreto. Mas o mais importante que você precisa entender é a telha metálica. Ih, por sinal tem que parafusar a telha no final. Ô, Geraldo, você esqueceu de parafusar um pedaço aqui, viu? Tô de olho. Pessoal do YouTube também. Geraldo fica rindo ali, ó. Então, o que que acontece? O que que é importante? Você parafusar bem a telha, você trabalhar com essa malha de aço. Pode ser essa mais fininha que tem, né? Porque a telha, ela vai servir como um diafragma de estabilização para a sua estrutura da laje. Então, isso é muito importante. E ali no canto, para não escorrer água, eu vou até mostrar para o Geraldo o que a gente vai fazer agora. A gente vai botar uma manta asfáltica. A gente vai botar uma manta asfáltica para não escorrer água e ficar o trabalho, né? De intermelização entre a parede e a nossa laje. E aí, aqui em cima a gente concreta. Tem o transpasse das telas, bonitinho. Vocês estão vendo? Bacaninha, né? Então, fica bem simples o nosso steel deck. Depois eu mostro a concretagem para vocês. Mas é basicamente isso. Simples, funciona. Economicamente, é bom. Vou dizer que é o sistema mais caro que a gente tem, tá? Mais caro até que painel álcool acaba ficando. Mas... Funciona. Eu gosto muito que ele é o que menos vibra. Então, por exemplo, a gente já está aqui, ó. Não vibra nada. Ainda mais que lá embaixo a gente botou o SB em outros vídeos e eu mostrei isso. Então, amanhã a gente vai fazer a concretagem da nossa laje. Você vai ver a gente concretando. Vou dar uns takes. A concretagem não tem muito mistério, né? Eu vou só mostrar para vocês. Mas o mais importante é você entender o osso. E o osso dela está aqui. E eu gosto muito dessa solução porque, como eu falei, ela é que menos vibra. Quando a gente fala de externo, que chove, é o que dá menos problema de infiltração de água. Então, se você tem uma casa com laje impermeabilizada, na minha experiência, essa aqui é que dá menos chance, né? De dar problema de vazamento, né? E tudo isso eu mostro para você, ensino, inclusive, eu falei de preço, né? Eu ensino você a precificar esse sistema e vai de mais outros diversos tipos de laje no meu curso online. A fórmula do orçamento perfeito, o FOP. O FOP é um curso online que você tem um ano de acesso, que tem tabela de preço, tem lista de fornecedor, tem consumo, tem planilha automatizada. Tem passo a passo para você orçar uma obra como essa, ou então uma obra de até seis andares. Pois é, seis andares eu te ensino a você precificar, orçar. E o mais bacana, você já tem lá todos os preços. Você não precisa parar e ficar fazendo cotação. Eu dou preço já de mercado, né? Peguei preço da Jeep Center, nosso parceiro, né? O maior distribuidor de material, de drywall e steel frame do Brasil. É o maior distribuidor do Brasil, gente. Impressionante. Peguei a tabela de preço deles, tá? Para você se espelhar, basear. E, cara, é referência. Ter como referência e começar a dar preços e orçar. Sistemas como esse, imagina. Vender alguns puxadinhos desse, algumas varandinhas dessa. Bacana, né? Lá durante o curso até dou umas dicas de venda. De bobeira, né? Te ensino a precificar. E te ensino também a vender. E aí vocês vão vendo aqui, botando em prática, né? Então, se você quiser saber mais sobre o FOP, Fórmula do Orçamento Perfeito, clica aqui embaixo, no nosso vídeo, no descritivo. Aproveita também, se não está assistindo o especial da varanda da Tia Dulce. Inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber o alerta e assistir todos os vídeos. E assista a playlist, porque o passo a passo está incrível, do início a fim. Todos os detalhes, tudo que você precisa saber sobre como fazer uma varanda de steel frame. Forma prática, rápida, precisa, simples. E o mais bacana, o Geraldo entrou só agora, viu? A estrutura, eu e meus primos que montamos. Família, foi família, você vai ver no passo a passo. E não deixa de dar aquele like também, se você está gostando desse especial, viu? Grandes beijos, tchau, tchau e até a próxima.